Olá amigo, aqui do YouTube, hoje eu vou falar um pouco a respeito da opressão e do sofrimento que pessoas carregam. Eu gravei um videozinho daquele de 3 minutos, que vai no WhatsApp, no Telegram, etc, já há muitos anos, e eu falei sobre o sofrimento, e eu recebi uma quantidade absurda de pessoas dizendo, pastor, eu não paro de sofrer, pastor, o meu sofrimento não tem fim, Ivan, eu não sei o que fazer diante de tanta dor, eu só penso em me matar. E todas as vezes que a gente fala desse assunto, a gente precisa ter muito cuidado, porque o sofrimento é um território sagrado, onde a tua dor, ela é única, ela é profunda, e ela é verdadeira, ela é real. E eu preciso ter muito cuidado e gentileza ao falar desse tema, porque o objetivo desse vídeo é ajudar você. O objetivo desse vídeo é trazer esperança ao teu coração, para que você recobre ânimo e você consiga dar continuidade à sua vida, e tudo isso com o pano de fundo de Deus. Por isso, eu quero, desde já, pedir que você deixe o seu like aqui, o gostei, porque isso é muito importante para o canal, o YouTube entende que essa mensagem é importante e vai mostrando para mais pessoas, e assim, seres humanos de língua portuguesa, que estão vivendo em vários cantos do mundo, podem ter acesso a essa mensagem. E talvez isso faça diferença na vida de alguém. Então, quando você se inscreve no canal, aqui tem tantos vídeos, são dezenas e dezenas e dezenas de vídeos, para você poder acompanhar os mais diferentes temas, inscreve no canal, ativa as notificações, curte, comenta, é muito importante o seu comentário, eu quero saber quem é você, eu não consigo responder a todos os comentários, mas eu leio cada um deles e eu curto o seu comentário, para você ver que eu li o seu comentário, é muita gente, eu não consigo responder todos. Mas olha, isso é muito significativo, esse canal, ele precisa ser um lugar onde, a partir daqui, a gente espalha as mensagens bíblicas de esperança para as pessoas. Por isso, aqui todos são acolhidos, católicos, nossa, a quantidade de católicos, meus irmãos católicos, que estão aqui no canal, é colossal. Os meus irmãos evangélicos, protestantes, espíritas, gente de todas as ideias, mas estamos unidos aqui ao redor de Jesus Cristo, e de sua palavra, de seu amor. Então, amigo, não esqueça de curtir, de comentar, de se inscrever no canal, já estamos aí quase chegando a 80 mil seguidores, já já 100 mil, e a gente vai crescendo juntos, tá bom? Queridos, o texto que eu quero passar para você, de reflexão, ele está aqui no Salmo 129. Eu não sei se você já leu o Salmo 129, mas sublinhe aqui os primeiros versos. É impressionante o que diz aqui. Olha só o que a palavra de Deus declara. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Verso 2. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram me vencer. Extraordinário isso. Muita gente sendo oprimida. Crianças que foram abusadas na infância por tios, por primos, por vizinhos, por amigos da família, gente má, pedófilos, insensíveis, psicopatas, gente doente, que abusou uma, duas, dez vezes, anos a fio. Tem gente que foi abusada por pessoas diferentes, por primos, crianças que foram abusadas pelo pai, pela mãe, gente que já nasceu em dor de sofrimento. Sabe o que eu vou dizer aqui pra você? Talvez você nunca tenha ouvido alguém dizer, você se lembra quando no antigo Israel Deus dizia assim, entra e mata todo mundo? Você se lembra disso ou não? Lembra, né? Alguns ficam falando assim, nossa, Deus era um genocida. Quem não seguia a sua lei, Deus mandava entrar e matar todo mundo. E às vezes tem alguns textos que Deus manda matar até as criancinhas. Você se lembra disso? Mata todo mundo. Eu quero lembrar aqueles que já sabem ou aqueles que não sabem falar pra vocês que essas nações pagãs, elas já haviam transbordado as taças de misericórdia de Deus. eram pessoas tão más e o que eu vou dizer pra você aqui é pesado, mas os registros históricos declaram isso. O nível da maldade dessas nações era tão grande que as crianças recém-nascidas eram manipuladas sexualmente desde os primeiros dias com toda sorte de manipulação, com todo tipo de atrocidade que você puder pensar. Vários homens fazendo coisas terríveis com crianças. Terríveis. E já nasciam nesse sistema onde a pedofilia era orquestrada, aceita, motivada e feita por todas as nações de uma maneira geral. Pais, irmãos. Era terrível. Quando Deus mandava matar tudo e todos era pra estirpar o mal. E veja, isso não significa que algumas dessas criancinhas poderão ser salvas, inclusive. Poderão ser salvas. Então, existem pessoas que elas são tão oprimidas, talvez você esteja assistindo esse vídeo e essa não seja a sua realidade. Eu espero que não seja. Mas acredite, é a realidade de milhões e milhões de pessoas. De crianças que nesse exato momento, enquanto você está aqui me assistindo, estão sendo oprimidas, abusadas sexualmente ou de maneira violenta. E não são só as crianças, são mulheres. Mulheres, esposas, que são oprimidas por um marido violento, por um marido que as estupra. Você sabe que agora, com a quarentena, aumentou, no estado de São Paulo, 20% as chamadas de agressão às mulheres. Só aqui nesse período de quarentena, em menos de um mês, mais de 8 mil ligações de mulheres pedindo socorro. E a gente sabe que, para cada ligação, existe pelo menos cinco agressões. Para cada pessoa que pede ajuda, existem outras cinco que sofreram os mesmos abusos, opressões e violência e não entraram em contato com ninguém e estão em silêncio no meio de sua dor. A gente também sabe que são a quantidade de crianças que são desvalorizadas. O pai que oprime dizendo você é burro mesmo, você é uma burra, você é incompetente, olha só o filho do fulano, dez vezes mais inteligente que você, o cara é esperto, o cara já está isto, já está fazendo aquilo, você é um imprestável e a criança, a autoestima da criança vai sendo destruída na sua base por palavras ferinas, por palavras de despreciação, de depreciação na vida dessa criança, gente oprimida. Porém, eu quero lembrar aqui o texto que declara muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Sabe o que isso significa? Que a opressão que é feita a um homem ou uma mulher ou alguém de uma raça diferente que é sua, essa opressão que as minorias sofrem, elas são poderosas, mas elas não são determinantes para a nossa destruição, porque aqui a palavra de Deus declara sempre desde a minha juventude me oprimiram, mas nunca conseguiram me vencer e pela graça de Cristo não vão te vencer. Você será mais do que vitorioso em Cristo Jesus. A opressão ela é real, ela é poderosa. As pessoas que vivem dentro de um lar, que vivem em sobressalto porque nunca sabem se o homem bêbado vai chegar quieto ou vai chegar quebrando tudo. o filho que não sabe se vai apanhar ou se a mãe vai apanhar. Essa é uma realidade crua de uma sociedade cruel, desigual, onde as pessoas não têm acesso a sequer conseguirem se libertar de pessoas assim. A Luciana me contando aqui a história de uma mulher que já teve que mudar 15 vezes de lugar porque o ex-marido, um psicopata ameaçando de morte o tempo inteiro, ela e a filha. Essa é a realidade, esse é o retrato do Brasil, do país que nós vivemos. Infelizmente, essa é a verdade. Agora, eu preciso lembrar uma coisa, você, sabe como é que a gente constrói filhos inteligentes na plataforma do amor? O amor abre o cérebro para a inteligência, para o aprendizado, quando o filho é amado, quando o filho é protegido, quando o filho não é abandonado, quando o filho é acolhido, quando o filho olha nos olhos do pai e da mãe e vê aprovação, incentivo, desenvolvimento do potencial, esse amor abre as potencialidades para a inteligência, para a memorização, para a capacidade de análise, para sinapses cerebrais, o amor sempre é a plataforma da esperança, e o que precisa acontecer na sua vida é quebrar o ciclo de maldição que ocorre aí, alguém vai ter que quebrar, e hoje Deus colocou esse vídeo para você assistir, para você quebrar esse ciclo de maldição na tua família, não é porque a tua família veio destruída já por gerações, que hoje a sua precisa ser, e a gente precisa reagir, a gente precisa agir, porque a quebra do ciclo de maldição passa por escolhas, passa por decisão, e muitas vezes exige coragem, e não covardia, exige de você força na certeza de que aqueles que te oprimem, ou aqueles que te oprimiram, não vão te vencer, como foi a experiência de Davi, e mais, você quer ver aqui, você se lembra, Davi, ele foi desprezado e esquecido pelo pai, odiado pelos irmãos, mandaram ele cuidar de bicho, numa época em que quem era valorizado, quem mexia com metalurgia, que era a tecnologia da época, quem era guerreiro, porque, obviamente, estava na guerra, e o indivíduo, quando não prestava para nada, ele ia cuidar de bicho, hoje, a nossa visão é de que um pastor de ovelhas era nobre, bonito, porque Jesus se apresentou como pastor de ovelhas, mas na época de Davi, não presta para nada, vai cuidar de bicho, teu lugar é no meio de bicho, essa era a verdade, Davi desprezado, esquecido, humilhado, vivia na monotonia, na solidão, esse era Davi, quem valorizou Davi foi Deus, não foi ser humano nenhum, sabe quem vai valorizar você? Deus, não é ser humano que vai te valorizar, Deus fará você cavalgar nas alturas da terra, Deus é quem empresta valor a você e a mim, qual que é o teu valor? O teu valor é o sangue de Cristo, nada é mais precioso do que o sangue de Cristo, uma gota de Cristo vale um bilhão de vezes todo o PIB do planeta terra, então você vale o precioso sangue de Jesus, então quem não vai te vencer, os opressores, eles não vão te vencer, como? Pelo poder de Deus, veja o que diz aqui o verso 4 do Salmo 129, o Senhor é justo, ele me libertou das algemas dos ímpios e muitas vezes o ímpio é o pai, é a mãe, é o tio, é a tia, é o avô, é o chefe, é o patrão, é o vizinho, é o amigo da família, é aquele que está oprimindo, esse é o ímpio, agora diz, Deus é justo, ele libertou-me e o que Deus quer fazer hoje com você é libertar, você arrebentar essas correntes que te aprisionam e você precisa sentar e deitar e clamar e colocar o rosto em terra e clamar a Deus por libertação, a Bíblia declara que o povo de Israel lá no Egito, depois de 430 anos no Egito, eles estavam clamando e implorando a Deus por libertação, e o livro de Êxodo diz que Deus ouviu o clamor, que ele viu a angústia, que ele desceu, que ele conheceu e ele desceu para salvar o seu povo e quando você clamar a Deus e quando você colocar o teu rosto em terra e quando você implorar por ajuda a Deus e quando Deus for a sua única alternativa, você vai entender que você não precisa de outra alternativa, você só precisa dessa para quebrar o ciclo de maldição, de opressão, de violência, de abuso, de tristeza, tem gente que é oprimido pela falta de dinheiro, pela falta de recurso, tem gente que é oprimido porque tem autoestima baixa, não consegue se amar, se olha no espelho não consegue vencer, olha o corpo, não gosta do corpo e também não tem força para mudar essa realidade e quanto mais ela vê essas fotos do antes ou depois, mais ela se deprime e daqui a pouco ela começa a desenvolver doenças porque as nossas doenças, mais de 90% delas são psicossomáticas, ou seja, começa um cérebro, então a mente ela está desajustada, o corpo começa a ficar, aí o corpo desajustado joga mais problema para a mente que joga mais problema para o corpo e quando vê a pessoa ela está vivendo uma vida de miséria, de tristeza, de opressão e sem perspectiva e aí ela se mata porque ela não consegue ver luz no fim do túnel. Agora, quem vence por você? Deus. Quem liberta você? Deus. Você se lembra do que Jesus Cristo disse? Jesus Cristo disse assim, eu vim para libertar o cativo. Ele veio trazer esperança para você. Você não precisa continuar vivendo a miséria de vida que vive. Você precisa clamar a Deus como nunca fez na sua vida. você precisa pedir a Ele socorro. Grite por socorro porque Deus vai libertar você. Deus vai cuidar de você. Deus vai amparar você. Não importa quem você seja. Você pode ser um adolescente, uma criança, um idoso, um jovem, mulher, casado, homem. Não importa a força que o inferno fez contra você. Um sopro de Deus e você está livre. Um sopro de Deus. Então, para de achar que você vai fazer meditação e vai melhorar que você vai fazer yoga e vai melhorar que você vai fazer uma sessão de hipnose para melhorar. Você está maluco? Está maluca? Você vai matar água no sal? Você não vai fazer isso, né? Você não vai matar sua sede comendo areia. Você precisa de libertação? Então, você não vai entregar dinheiro numa igreja para ter liberdade espiritual porque alguém fez um trabalho de macumba contra você. Você vai a Deus porque quando Deus te ajuda é de graça. Deus não cobra as bênçãos dele. Para de achar que esses testemunhos na televisão são a verdade absoluta. Para de acreditar nisso. Sabe por quê? Porque o diabo faz muita gente prosperar para enganar outros. O que eu estou falando para você eu falo olhando dentro dos teus olhos na convicção absoluta de que o que eu digo é verdadeiro. Deus não cobra bênçãos. Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer que o seu dinheiro fique com você para o seu conforto, para a sua felicidade e para que você não seja escravo dele, mas para que ele sirva você e não você sirva o dinheiro. Deus não está atrás do seu dinheiro. Deus está atrás do seu coração. se você quer ser liberto entregue o que você tem de pior a Deus que é o seu coração. Mas entrega 100%. Não entrega pelas beiradas, não entrega uma porcentagem, não entrega uns pedaços do coração. Você vai e entrega tudo porque Deus ele é o oleiro. Ele vai quebrar a sua vida e vai reconstruir. E na hora que ele quebrar a sua vida vai doer, vai doer como nunca para nunca mais doer. E ele vai reconstruir a sua vida. Ele quebra o ciclo de maldição e ele traz esperança à tua vida, traz esperança à tua existência e às teus gerações futuras. Davi teve essa esperança. Muitas vezes me oprimiram. Essa é a tua história? Muitas vezes oprimiram você no passado? Tem gente oprimindo você agora? Então se acalme e tenha certeza de que eles não irão vencer. A Bíblia declara o Senhor é justo, ele me libertou das algemas dos ímpios. Jesus Cristo veio libertar o cativo, ele veio trazer esperança para você. Se o Filho do homem vos libertar verdadeiramente, sereis livres, 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 livres da culpa, livres do pecado, livres da opressão, livres da maldade, livres da fome, livres do endividamento, livre. É claro que Deus quer que você prospere, é claro que Deus quer ver você no bem, mas ele quer fazer isso e ele quer dar gratuitamente a você. Não tente comprar a Deus, porque todo o dinheiro do mundo não seria suficiente para comprar uma gota de oxigênio. Então, amigo, em nome do Senhor Jesus, tome a decisão de se entregar hoje a Cristo, como você nunca fez. Mas, Ivan, como é que eu faço para me entregar a Jesus? Você vai abrir a palavra de Deus, é esse livro aqui que você vai abrir, vai deixar de lado esse mundo de baboseira que existe aí de autoajuda e você vai para a Bíblia que é Deus ajuda e esse livro vai libertar você, porque não sou eu que estou dizendo, Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Você vai estudar esse livro aqui, é o livro, é o livro dos livros, ele tem o poder de transformar teu filho, tua filha, tua casa, teu passado, teu futuro, teu presente, porque aqui é a palavra de Deus para transformar, você precisa entender que esse livro é vivo, Hebreus diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e nesse livro há poder para transformar vidas, porque esse livro não fui eu que escrevi, eu escrevi vários livros, meu livro não transforma a tua vida, meus livros, meus livros servem para indicar você, para desafiar você para vir para esse livro, porque é esse livro que transforma vidas. Esse vídeo fez sentido para você? Então eu vou fazer o apelo que eu sempre faço e sempre tem alguém que acha ruim, sempre tem alguém que reclama, pode reclamar quanto quiser amigo, porque essa é a forma moderna de pregar o evangelho, porque nós precisamos nos unir para pregar o evangelho, você já sabe o que eu vou dizer, né? Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente, compartilhe, compartilhe com seus amigos no Facebook, compartilhe com seus amigos no WhatsApp, compartilhe no Telegram, compartilhe no Twitter, mas compartilhe, seja um missionário, seja uma missionária, pregue o evangelho, esse vídeo pode trazer esperança a milhões de pessoas, ou a milhares, ou a centenas, tudo vai depender de você, porque a minha parte eu estou fazendo, eu orei antes de preparar esse vídeo, eu clamei a Deus para que ele me dissesse, Senhor, o que o Senhor quer falar, e eu me preparei, eu escrevi, eu esbocei, e eu gravei, e depois eu editei, e depois eu postei, e depois eu fiz publicidade, eu propaguei o vídeo, agora, somos juntos, juntos, o povo de Deus, gente sincera, das mais diferentes denominações, unidos para falar de Cristo, então, eu quero saber quem é você, coloque aí o seu nome, faça um comentário, eu quero saber, porque eu só vejo ali as visualizações, tem lá 30 mil visualizações, sem comentários, tinha que ter 30 mil comentários, é assim que a gente faz a levedura, e faz esse bolo crescer, e é claro, se você puder ser membro do canal, se você puder me ajudar financeiramente, nem que seja por um pouquinho, o valor é irrisório, alguns podem ajudar um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, eu vou colocar aqui um vídeo, está escrito, seja membro, certo? seja membro, você vai ali, clica, para você entender o projeto, se você puder ajudar, olha, vai ser maravilhoso, tenho certeza que jamais você sentirá falta desse dinheirinho que você vai ajudar na obra do Senhor, tenho certeza que não fará falta a você, porque dinheiro que a gente coloca para pregar o Evangelho, Deus reverte em bênçãos para cada um de nós, e jamais nos fará falta, tenho certeza disso, se você puder ser membro desse clube, tem um clube de benefícios, eu escrevo meditações diárias para todos os membros do canal, e uma série de coisas, venha, venha fazer parte dessa família que não para de crescer para pregarmos o Evangelho, porque falta muito pouco tempo para Jesus voltar, um grande abraço a vocês, se esse vídeo se fez sentido na sua vida, compartilhe, um grande abraço e até o próximo vídeo.